Teus olhos iluminam como a luz do sol E nada é tão perfeito quanto ao teu redor Sei que não é tarde pra te conhecer Diz que ainda é cedo pra amar você Teus olhos brilham intenso, louca sedução Me sinto em queda livre, estou em suas mãos Mesmo assim insiste em não me entender Diz que ainda é cedo pra amar você Mas eu viajei no teu beijo Não posso controlar o desejo De te dar a mão Sem meus pés no chão Distante vejo amor em alto mar Distante você finge nem notar Tenta enxergar o que eu vejo Tudo mudou naquele beijo Adiante quando o sol tocar o mar Adiante quando a noite chegar Vai rolar reprise de um beijo Tenta enxergar o que eu vejo Naquele beijo Teus olhos brilham intenso, louca sedução Me sinto em queda livre, estou nas suas mãos Mesmo assim insiste em não me entender Diz que ainda é cedo pra amar você Mas eu viajei no teu beijo Não posso controlar o desejo De te dar a mão De te dar a mão Sem meus pés no chão Sem meus pés no chão Distante quando o sol tocar o mar Distante você finge nem notar Tenta enxergar o que eu vejo Todo mudou naquele beijo Todo mudou naquele beijo Adiante quando o sol tocar o mar Adiante quando a noite chegar Vai rolar reprise de um beijo Tenta enxergar o que eu vejo Distante vejo amor em alto mar Distante você finge nem notar Distante você finge nem notar Tenta enxergar o que eu vejo Tenta enxergar o que eu vejo Tudo mudou naquele beijo Naquele beijo Adiante quando o sol tocar o mar Adiante quando a noite chegar Vai rolar reprise de um beijo Tenta enxergar o que eu vejo Naquele beijo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na